Record desiste de impor a quebra de contrato do Lucas Souza. Quando algum participante da fazenda bate o sino, é expulso, existe uma quebra de contrato e eles tem que devolver todo o cachê para a televisão. Então assim como aconteceu o Cachê Razade que não precisou pagar também a quebra de contrato e ficou com o cachê, a Record também, ela desistiu de impor essa quebra de contrato para o Lucas Souza. Então na prática o que que isso vai acontecer? O Lucas não vai precisar devolver o cachê que ele ganhou para entrar no reality show A Fazenda, tá? Pela desistência dele, ele não vai precisar devolver o cachê. E vai ainda continuar com o seu contrato com a Record durante um tempo, aparecendo nos programas que nem do Rodrigo Faro, aparecendo naquele programa da parte da manhã, dando entrevista, isso faz parte do contrato. E o bom, que ele não vai precisar devolver o cachê dele aí pela desistência, por ele ter tocado o sino, ele não vai precisar devolver o seu cachê. A Record fez isso com a Raquel Cherazade também, que agora já é contratada da Record, e com o Lucas também, por ele ter desistido, ele não vai precisar devolver o seu cachê para a Rede Record de televisão. Então, uma ótima notícia aí para a galera que gosta do Lucas Souza.